Quando a lua tão formosa, tão serena, banha de esplendor a praia, com seus raios sobre o mar, uma esteira de luz guia a canoa, que na noite constelada vai cingrando o mar, e eu me lembro de um bravo canoeiro, que no mar seu cativeiro passa horas a cantar, o murmúrio vem de tão distante, canoeiro errante, teu amor é o mar. Lembro da jornada alegre e matutina, a canoa parte pequenina, de um adeus que a própria brisa doce carregou, mais triste quando se aproxima o temporal, e o caduaro bravo que partiu, ainda não voltou. Ondas porque choram lágrimas cantantes, duas vagas rolam soluçantes, Sobre a lua dessas praias cheias de lua, escuta aquela voz que vem lá do infinito, quanto tão bonito que parece ser do próprio mar. Quando a lua tão formosa, tão serena, banha de esplendor a praia, com seus raios sobre o mar. Uma esteira de luz guia a canoa, que na noite constelada vai cingrando o mar. E eu me lembro de um bravo canoeiro, que no ar seu cotiveiro passa horas a cantar. O murmúrio vem de tão distante, canoeiro errante, Teu amor é o mar. ... ... ... ...